Olá meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero e desejo que sim, que você esteja muito bem e bem-vindas a mais um vídeo aqui do castelo e se você chegou aqui agora, muito prazer, eu sou a Leoa e é uma enorme satisfação ter todas vocês aqui, meus amores, para acompanhar a mais um passo a passo vídeo aula dessa maravilhosa peça que é um porta-copo em crochê que eu vou estar passando aqui pra vocês o passo a passo de como que eu faço aqui essa lindeza. E pra você que chegou aqui agora e já tá amando ver aqui, ó, esse lindo porta-copo em crochê, já temos aqui no canal passo a passo desse lindo suplate em crochê para chá, que faz parte aqui, né, desse kitzinho que eu estou montando, tá? Que é um suplate e um porta-copo em crochê, que eles realmente são lindinhos, né? Bem arco-íris, com cores candy colors, então fica assim, um modelo bem fofurinha. Então, eu vou passar aqui pra vocês, tá? As informações pra gente dar início ao nosso passo a passo. Meus amores, esse lindo porta-copo, ele ficou medindo 14 centímetros de diâmetro, tá? O peso, eu gastei aqui de material 22 gramas, tá? Então, é uma peça muito fácil, rápida e super econômica. Dá pra vocês também trabalharem aí com as sobrinhas de barbantes e tá montando aí vários kitzinhos bem lindos, né, com esse modelo aqui maravilhoso. No decorrer aqui da nossa videoaula, eu vou estar deixando algumas diquinhas pra vocês de como eu tô trabalhando aqui com esse modelo. É um modelinho novo, porque é a primeira vez que eu tô trazendo aqui, né, pro canal, pro castelo. E eu espero, né, que vocês acompanhem, que vocês gostem, façam bastante essas lindas peças em crochê. Combinado? Simbora, então. Vamos, então, a nossa lista de materiais, meus amores. Para estar trabalhando, meus amores, o nosso lindo porta-copo em crochê, eu vou estar trabalhando com esses produtos, que são produtos qualidade da marca Barbantes Crochética, que é a marca padrão, que a Leoa trabalha aqui no castelo. E aqui eu vou trabalhar tudo com fios Barbantes Ordem 6, tá? E aqui eu tenho essa cor maravilhosa, que é o azul bebê, e na crochética você encontra como azul claro, e é Barbante Ordem 6. Também vou precisar aqui desse amarelo, que aqui é o amarelo claro da crochética. Ó, amarelo claro, tá, meus amores? E também é Barbante Ordem 6. E aqui eu vou usar também essa cor maravilhosa, que aqui eu tenho a cor Lilás Forte. Também vou precisar, amores, da minha agulha de crochê 3,5 milímetro, e também uma agulha de tapeceiro para os arremates. Mas, se caso você não tiver, faça os arremates com a agulha mesmo, que dá super certo também, e uma tesourinha. Então, eu espero que vocês acompanhem, que vocês gostem. Não esqueça, se você gostar, deixa aí a sua opinião no campo de comentários, que é sempre mega importante a sua participação, para ver se realmente, né, o passo a passo que a Leoa está trazendo para vocês, de como eu sigo aqui nas minhas produções, tá sendo relevante. Se vocês estão gostando, se inspirando, e claro, se motivando aí bastante com o seu crochê. Eu vou ficar muito feliz com a participação de vocês, e claro, com o carinho sempre. E super like maravilhoso no vídeo, que isso também ajuda a perceber se tá sendo relevante aqui, né, o passo a passo que a Leoa tá trazendo com muito amor, dedicação e carinho para vocês. Combinado? Simbora, então. Meus amores, boa aula para vocês, e let's go! Vamos lá, meus amores! Pra dar início, meus amores, ao nosso porta-copo em crochê, eu começo aqui com a cor azul claro, tá? Então, eu laço aqui, ó, entre os dedos, pra fazer o meu anel mágico. Já insiro a agulha, e faço a minha primeira corrente, tá? Subo mais uma, duas correntes, que me equivale aí o meu primeiro ponto alto, e faço mais uma, que é a separação. Laço, dentro desse círculo, eu já faço mais um ponto alto. Um ponto alto, faço uma corrente, e agora novamente, ponto alto, tudo dentro aqui do nosso anel mágico. Já dou uma puxadinha pra facilitar. Então, agora, eu vou inserir novamente, e vou seguir aqui com esse padrão, de um ponto alto, e uma corrente, até completar aqui o total de 12 pontos altos. Então, vamos seguindo aqui, ó, fazendo um total de 12 pontos altos. Fiz aqui, meus amores, a minha volta com 12 pontos altos, tá? Todos separados com uma correntinha de separação. Aqui, você já pode puxar o seu fiozinho, tá? Do anel mágico, pra ficar bem apertadinho. E aqui, vamos encerrar essa volta. Então, demos início aqui com quatro correntes, eu conto uma, duas, três. Na terceira, eu faço um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, caminha aqui para o espaço, e faça um baixíssimo. Aqui, eu subo duas correntes, tá? Eu gosto de subir com duas, pra ficar na mesma altura do próximo ponto alto, que eu vou fazer aqui no mesmo espaço. Então, eu laço e faço um ponto alto. Temos aqui um grupinho de dois pontos altos, porque essas duas correntes que fizemos, equivalem ao primeiro ponto alto da volta. Então, uma corrente, venho para o próximo espaço e faço dois pontos altos. Um grupinho de dois pontos altos. Sempre com uma correntinha de separação, tá, meus amores? Então, novamente, em cada espacinho, dois pontos altos, e para pular de um espaço para o outro, uma correntinha de separação. Então, siga com esse padrão, essa segunda volta, e aqui, para encerrar a leoa volta junto com vocês. Já dei a minha volta aqui, amores, com um grupinho de dois pontos altos, separados com uma correntinha, e estamos aqui, ó, na segunda volta do nosso porta-copo. Então, aqui, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze grupinhos de dois pontos altos, separados por uma correntinha. Faço a minha corrente para encerrar aqui a minha volta, tá? Aonde iniciamos com duas correntinhas, eu conto de baixo para cima, e na segunda eu encerro com um ponto baixíssimo. Caminho aqui para o próximo ponto com um baixíssimo, e aqui temos o primeiro espaço da volta. Aqui, também, eu faço um ponto baixíssimo. Subo duas correntes, que me equivale aqui ao meu primeiro ponto alto, e agora, eu faço mais dois pontos altos no mesmo lugar. Ficamos aqui, então, com um grupinho de três pontos altos, tá, meus amores? Faço uma corrente, venho para o próximo espaço, e faço, novamente, grupinho de três pontos altos. E assim, a gente segue, meus amores, fazendo, tá, a nossa volta com esses grupinhos de três pontos altos, com uma correntinha de separação. Então, faça a volta de vocês, que a leoa vai fazer aqui, e quando chegar aqui aonde iniciamos, eu volto aqui junto com vocês, meus amores. Cheguei aqui, meus amores, no final da minha terceira volta, que o padrão foi grupinhos de três pontos altos, tá, separados com uma correntinha. Total de grupinhos são doze, e é bem importante você sempre conferir, pra realmente o seu porta-copo em crochê ficar bem certinho. Então, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze grupinhos, tá, meus amores? Aqui, iniciamos com duas correntinhas. Então, eu conto de baixo para cima. E na segunda, eu encerro a minha terceira volta com um ponto baixíssimo. Aqui, amores, vocês podem encerrar assim, tá? Mas, a leoa, ela gosta de encerrar por trás, né? Então, eu viro a minha peça em crochê, e faço aqui, ó, insiro a agulha na segunda correntinha mesmo. Laço aqui, ó, essa argolinha, e faço aqui normalzinho, como se fosse igualzinho ali na frente, tá? Assim, vai ficar por trás. Aqui, eu já posso cortar o fio, deixando aí um pedacinho, né, para o arremate. Laço, e aqui ficou, ó, o arremate bem aqui pra trás, tá? Não ficou aqui na frente. Fica assim, eu acho que o acabamento fica mais bonito, né? Não fica mostrando muito. Então, agora, a gente vai iniciar com a cor amarelo claro, tá? Vamos fazer uma voltinha aí com o amarelo claro. Já ensinei vocês, né, no suplá em crochê, que aqui eu jogo o fiozinho pra frente. E volto aqui pra trás novamente. Pra poder iniciar, eu vou amarrar aqui o meu amarelo claro, bem aqui, ó, juntinho com esse fio aqui, ó, da carreira de azul, tá? Então, vamos lá, continuar o nosso porta-copo em crochê. Vamos iniciar agora a volta de número quatro, tá? Que é na cor amarelo claro. E aqui, eu amarrei a minha cor amarelo, bem aqui aonde encerramos, tá? Com a cor azul, bem nesse espacinho aqui, ó. E aqui, eu vou segurar esses dois fiozinhos pra já ir arrematando. E aqui, dentro do espaço, eu já inicio subindo duas correntes. Então, as duas correntinhas me equivalem ao meu primeiro ponto alto, e eu laço e faço mais um ponto alto. Ficamos aqui com dois, tá? Agora, duas correntes, porque vai mudar um pouquinho. Duas correntinhas, e aqui no mesmo espaço, mais dois pontos altos. Agora, vocês vejam, eu já fui aqui, ó, arrematando esse fiozinho, e depois eu só faço o acabamento. E agora, eu volto aqui novamente, já posso largar eles. E agora, eu venho pra cá, ó, pro próximo espaço. Laço, laço, sem correntinha nenhuma, e faço dois pontos altos. Agora, eu faço duas correntes, e mais dois pontos altos. Então, notem que aqui vai ficando leques de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. E agora, novamente, sem correntinha nenhuma de separação, eu venho pro próximo espaço, fazendo o meu leque de dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos, e assim, novamente. Esse é o padrão da nossa volta quatro, amores. Siga fazendo aí, pra cada espaço, um leque de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. É muito fácil, não é mesmo? É modelinho muito fácil, rápido, econômico. Dá pra usar bastante as sobrinhas de barbantes, e fazer muita produção bem rápida. Montando esses kitzinhos aqui, fofurento, e também com outras combinações de cores. E claro, aí, vocês vão ter muitas novidades aí, no portfólio de vocês. E eu tenho certeza que as suas clientes, elas vão amar. Vamos, a última volta aqui, do nosso porta-copo em crochê, que é o bico de acabamento, tá? Que é na cor lilás forte, meus amores. Joguei os fiozinhos pra frente, pra trás, amarrei eles juntos, tá? E agora, eu vou iniciar aqui, ó, bem no meio do leque, tá? Então, eu vou subir duas correntes, que me equivale ao meu primeiro ponto alto. E agora, eu faço mais cinco pontos altos. Três, quatro, cinco, e o total é seis, tá? Porque as duas correntes, mais cinco pontos altos, totalizando seis pontos altos. E agora, aqui, já tá aqui os fiozinhos, eu solto ele, e venho aqui, ó. Tá vendo um espaço entre um leque e outro? Bem aqui no meio dele, eu faço um ponto baixo. Não aperto muito, tá? E agora, eu já laço, sem corrente nenhuma, e já inicio novamente, fazendo aqui um total de seis pontos altos. Já estou com quatro, cinco, e agora, seis pontos altos. Agora, novamente, eu venho aqui no meio, entre um leque e outro, e faço um ponto baixo. E essa é a última volta, tá, meus amores? Então, esse é o padrão. Seis pontos altos no meio do leque, e um ponto baixo entre um leque e outro. Então, já tô aqui, ó, com três, quatro, cinco, e seis. Aqui no meio, um ponto baixo, não muito apertado. E assim, vai ficando aqui a nossa volta, tá? Então, siga com esse padrão a volta toda. E ali, aonde iniciamos, aleou a volta com vocês, pra gente encerrar aqui a última volta, né? E o nosso porta-copa em crochê já vai estar pronto. Prontinho, meus amores, nosso lindo porta-copa em crochê tá aqui, prontinho. Olha que delicadeza de peça. Realmente, é um modelinho simples, fácil, né? E ele fica, assim, maravilhoso. Principalmente aqui, com essas combinações de cores, bem candy color, arco-íris. Eu acho que dá um charme aqui a algo que realmente é muito simples, né? Fica um modelinho aí, bem charmosinho, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Se você chegou aqui até o final, não esqueça o quanto é importante vocês deixarem aí a sua opinião. Se você gostou do modelo, da videoaula, do passo a passo. Eu vou ficar muito feliz em saber que você acompanhou aqui tudinho. E eu espero, né, que vocês gostem dessa lindeza, que vocês façam bastante. E, realmente, é uma peça que dá pra vocês estarem levando muitas novidades pro seu portfólio. Fazendo muitas produções, até mesmo aí lucrando mais de 100% com as suas sobrinhas de barbantes. Ou, até mesmo, meus amores, uma diquinha que a Leoa deixa aqui no final do nosso passo a passo pra você, que realmente chegou até aqui, é após tentar em mimos para clientes. Fidelizar clientes é muito bom. E aqui a gente tem, né, modelo fácil, rápido e econômico. E, com isso, claro, tanto você e suas clientes vão ficar muito felizes aqui com mais essa novidade, com mais esse lindo modelo. Combinado? Simbora, então! Não esqueça de avaliar aqui, tá? O nosso vídeo, o nosso passo a passo, que também é bem importante. Então, deixa aí também seu super like, se você gostou. E, claro, se puder, compartilhe com a sua amiga, amigo, aquele grupo de crochê que você sabe que as pessoas amam, né, novidades, se inspirar, se motivar bastante com crochê. Eu vou amar contar aí com o carinho de todas vocês. Combinado? Simbora, então! Porque eu agradeço o carinho de todas vocês por chegarem aqui no nosso passo a passo até o final. Se puder, time das brabas, corajosas, além da sua opinião, deixa aí, ó, um coraçãozinho roxo, lilás, pra mim saber que, realmente, meus amores estão aqui sempre. Se inspirando e se motivando aqui bastante com o seu crochê, através do meu trabalho. E vou ficar muito feliz se, através aqui dessa videoaula, desse passo a passo, eu ter conseguido ter ajudado, nem que seja, uma pessoa. Isso já vai me alegrar bastante. Espero que ajude muitas. Combinado? Simbora, então! Eu agradeço, novamente, o seu carinho. Fiquem todas com Deus. Até o nosso próximo encontro, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso como esse, meus amores. E um grande beijo a todos, amores!